Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso novo vídeo doçura. Se você ainda não me conhece, eu sou Adriana Rodrigues. Hoje nós vamos estar fazendo aí o passo a passo desse docinho aqui, esse bombom plantação de cenoura com os confeitos de açúcar especial. Fica essa fofura aqui e é muito fácil de fazer, mas primeiro eu quero pedir para você me ajudar aí a chegar a nossa meta. Nossa meta aqui é 100 mil inscritos agora no ano de 2019. Ainda temos muito tempo pela frente? Sim! Mas ainda falta muito para alcançar a nossa meta, então eu preciso muito da sua ajuda. Compartilhe o vídeo, deixa like, principalmente deixa comentário também, que o comentário e os likes fazem com que o YouTube mesmo entenda que o vídeo é bacana, que o conteúdo é legal e que ele mesmo começa então a divulgar o vídeo para outras pessoas. Combinado assim? Agora sim, vem comigo para a receita! Nós vamos começar preparando o nosso recheio. Recheio esse que é super fácil, que vai ser uma ganache. A gente vai precisar 300 gramas de chocolate nobre. Pode ser o de sua preferência, o leite, blend, meio amargo ou até mesmo o branco. Porém, se for o branco, precisa colocar 400 gramas no lugar dos 300. Mas, aqui a gente está usando o chocolate blend, então a gente tem 300 gramas. Eu já deixei derretidinho aqui. E uma caixinha, que é o equivalente a 200 gramas de creme de leite. Esse creme de leite em temperatura ambiente. E é só misturar os dois. Lembrando sempre, realçando, sempre que for colocar creme de leite, ou leite condensado, ou qualquer outra gordura, tem que utilizar o chocolate nobre. E aqui é só misturar os dois. Depois de misturado, deixar descansar. Deixar descansar fora da geladeira. Cerca aí de 8 a 10 horas. Eu sempre deixo de um dia para o outro. Faço de noite e vou utilizar no outro dia de tarde ou até de noite mesmo. Mas de 8 a 10 horas já é o suficiente. E, olha aí, já está prontinho. Então, como eu não falei, vou tirar desse potinho aqui e colocar num outro potinho. Fechar bem e deixar descansar aí fora da geladeira. Eu derreti aqui uma cobertura fracionada meio amargo. Se você preferir, também dá para fazer com o chocolate nobre. Mas, quando é esse tipo de docinho, eu costumo usar a cobertura. Tenho aqui a forminha, que é a forminha de vazinho, né? É a de referência 5060, da BWB. Mas, tem outras marcas também que tem esse modelinho aqui de vazinho, ó. Que a gente vai fazer, então, a plantação de cenoura, né? Vou colocar esse chocolate aqui, essa cobertura, num plastiquinho para ficar mais fácil de estar colocando na forma. Mas, você pode estar colocando com a colher também, se preferir. Vou colocar o chocolate até a marquinha. Todos os meus... Todas as cavidades aqui, né? Para fazer todos os bombons. Faz aí a quantidade que você preferir. Pode sobrar, só não pode faltar, né? Eu sempre falo, melhor sobrar, que a gente tira a rebarba, do que faltar. Que não vai ficar um trabalho, um acabamento bonito, né? Sempre dá aquela batidinha. E, diferente do qual chocolate você usar, o qual tipo de forma você usar, tem que dar essa batidinha para tirar toda a bolha de ar, e o chocolate ficar uniforme. Feito isso, a gente vem aqui com as forminhas. Tem gente que prefere colocar um por um, coloca lá o silicone, e depois o outro. Eu prefiro deixar tudo aqui na parte de trás, e só venho aqui e viro, ó. Tá super certo, né? Mas, se você tem medo de fazer assim, coloca um por um, tá? Se não faz uma melequinha, não adianta nada também, né? Sempre frisar aqui, ó, os cantinhos, para que a hora que a gente soltar, a rebarba já sai quase por completo, e fica um acabamento bem bonito no nosso trabalho, ó. Sempre dá essa frisada com o próprio dedo, ó. Em todos eles. Que a hora que a gente solta, daí tira da forminha, depois que gelou, essa rebarba aqui, esse chocolatinho que tá sobrando aqui, ele já logo quebra. A gente não precisa nem, às vezes, nem precisa pegar a faquinha ou a tesourinha. E assim a gente leva lá na geladeira. Essa casquinha, ela é bem fininha, então vai aí 5, 8 minutinhos, e já vai tá prontinho. E daí a gente volta pra terminar aí o nosso bombom. Deixei aí 5 minutinhos na geladeira, ó. Já ficou bem opaca a forminha. Venho aqui, tiro essa parte de trás e tiro todos os silicones, ele já solta por completo, ó. E olha como eu falei, já quase toda a rebarba já saiu. Esse aqui depois a gente vem com esse aqui que sobrou, a gente derrete novamente, né? Que sempre fica aqui uma parte, ó. E o restante depois a gente vem com a faquinha ou com a tesoura e deixa bem bonitinho. Então, tira todos eles, né? E depois a gente não perde nada. Essas rebarbas tem que lembrar de derreter pra quando for fazer outros, né? A tesourinha pode ser com a faca também. E só tira o restante da rebarba, ela sai com facilidade. Inclusive, se você passar o dedo assim, ó, ela já vai sair, ó. Vai passando de leve que ela sai também. Então, o jeitinho de tirar a rebarba fica aí a seu critério também, né? Eu gosto muito de utilizar a tesoura. Então, eu tenho aqui duas tesouras na minha cozinha porque eu uso bastante. Nossos copinhos prontinhos. O recheio também já coloquei aqui num saquinho, saquinho de plástico. O mesmo que eu mostro pra vocês sempre, né? Vou estar utilizando também floquinhos de chocolate. Chocolate, que é aquele granulado mais quadradinho, né? Mas você pode estar usando o granulado tradicional também. E as queridinhas, as cenourinhas, cenouras de açúcar, é lá do Papel Rose Especial, tá? Papel Rose Especial é www.papelroseespecial.com.br, o site, pra você estar comprando. Esse ano tem muita novidade de Páscoa, muita coisa bacana. Já fiz a minha encomenda, já já vai chegar. Esse aqui sobrou do ano passado, eu vou aproveitar e mostrar pra vocês. E assim que chegar os novos, a gente vai estar fazendo vídeos novos aqui pra mostrar pra vocês também. É muito, muito facinho. A gente vai vir com o recheio, vai encher os copinhos, quase até a borda, ó. Deixa um espacinho pra gente estar colocando o granulado e depois poder colocar a nossa cenourinha, né? Que vai parecer que ela tá plantadinha. Então, é só encher, por isso que é bom o saquinho mais claro. Se você preferir, como eu sempre falo, pode colocar com a colherzinha também. Eu acho o saquinho muito mais fácil, então, a maioria das coisas eu faço com ele, né? Mas sempre dou a opção pra vocês fazerem aí de outra forma também. E agora a gente vai colocar os granulados. Eu vou usar uma colher e vou deixar aqui em cima do meu pratinho, porque eu sou desastrada e bem, provavelmente vou deixar um pouco aí, né? Porque, olha, tá pra nascer alguém mais desastrada que eu. Olha, eu não disse? Já derrubei. Aí esses que caem depois eu posso estar reutilizando, né? Por isso que eu coloco, deixo em cima da bandejinha. Vou colocar, daí ele vai remeter aí a terrinha, né? Ou você pode estar colocando também um granuladinho verde que vai remeter a grama. Mas eu acho que na plantação a terrinha cai super bem também. Não é mesmo? Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando. Faltam um aqui, eu tava esquecendo desse. Agora é a vez dela, a cenourinha. A minha câmera não está quase focando, não sei o que tá acontecendo. Depois eu vou gravar mais de pertinho pra focar bem. E agora é só, ó, colocar a cenourinha aqui no meio, ó. Que daí ela vai ficar, ó, como se estivesse nascendo, né, a cenourinha. Uma parte pra dentro, uma parte pra fora. Lembrando que é confeito de açúcar, então, ela não vai durar muitos dias assim no recheio, tá? Porque o recheio molinho vai amolecer. E acaba amolecendo a nossa cenourinha. Então, é bom fazer aí com dois, três dias de antecedência. Até porque ele fica aberto, o nosso recheinho, né? Sem a cenourinha, ele dura até cinco, sete dias fora da geladeira. Se você guardar numa caixinha bem fechadinha. Mas com a cenourinha, então, dois, três dias, ela começa a amolecer. E olha como tá ficando fofo, gente. E fácil, né? Vocês viram como é fácil de fazer? E é um docinho diferente. Às vezes, a pessoa quer um docinho pra presentear várias pessoas. Fazer uma lembrancinha, dá pra colocar em caixinhas de presente, né? Dá um pra cada um também. Ou até mesmo fazer um aniversário, uma festa aí na data da Páscoa, né? E ter esses docinhos na mesa. Fica super chique também. E olha aí, coloquei, então, nas caixetas pra bombons. Fica super delicado, lindinho. Olha isso, gente. E fica bem gostoso, né? Cheio de chocolate. É bom demais. Mas você pode estar fazendo em outros sabores aí. Pode oferecer pro seu cliente a mesma lista de sabores que você costuma vender os bombons ou as frufas, né? Dá pra fazer nesse também. Porque o que vai contar é a decoração mesmo. Então, esse recheio, ele vai render mais ou menos umas 40 unidades, tá? Esse recheio que a gente preparou. Porque esse copinho não é muito grande. E a validade é como eu falei. Sem a cenourinha, vai aí de 5 a 8 dias. Se você colocar numa embalagem bem fechadinha, fora da geladeira. Porque a gente não fecha essa base aqui. Na verdade, a gente coloca só o granuladinho. Então, não é tão protegido. Então, eu aconselho aí 5 dias, se for bem fechadinho, num ambiente fresquinho, arejado, tá? E a cenourinha, como ela é de açúcar, em contato com o recheio, ela vai amolecendo. Então, aí, em 2 dias, mais ou menos, ela vai dar uma amolecida e pode não ficar tão bonito. Então, caso você queira fazer uma produção maior, que você queira começar uns dias antes, prepara primeiro os bombons e deixa pra colocar a cenourinha na hora da entrega, tá bom? Preço de venda, precisa calcular. Pode estar fazendo o mesmo cálculo das trufas e bombons. Já tem aqui no canal ensinando, ou pode usar o cálculo do ovo de Páscoa. Aqui, na verdade, o cálculo é sempre o mesmo, né? Calcular certinho todos os ingredientes que utilizou e multiplicar por 3. Dividir aí pela quantidade produzida e vai ter o resultado. Então, a gente já tem vídeo ensinando na versão de ovos de Páscoa e na versão de trufas e bombons. Então, vai estar o link na descrição, vocês podem dar uma conferida. Porque pode variar muito, então, se eu falar pra vocês que eu vendo a um determinado valor e vocês venderem também, vocês podem ter prejuízo ou podem superfaturar o produto de vocês. E era isso que eu tinha pra hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado e que vocês façam aí também um beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!